Ó, Facebook. Já apareceu. Quem será? Quem será? Cinquentinha. Já apareceu, quero ver agora. Não, mas eu não vi também. Eu também, quero ver. Então vamos saber quem ganhou. Quem? Eu tô com fome. Calma, eu tô com fome. Eu também. Luzinete Ribeiro, boleto ASC, material de construção. Luzinete, parabéns. 50 reais. Obrigada por participar. Levou cinquentão aí nesse 26 de setembro. Já dá pra, né, represtar o calor, tomar um suquinho.